Música Ai meu Deus do céu, eu acabei de invadir aqui a exposição do Silvio Santos Que tá rolando no Miss, gente, tá muito legal, essa primeira parte a gente já entra na exposição E a gente acaba entrando no universo do começo da vida do Silvio Santos Então ele era pequenininho, né, filho de um pai imigrante e tal E aí ele morou no Rio de Janeiro e isso aqui é uma parte que lembra muito o Rio de Janeiro e a Cinelândia Porque ele era fascinado por cinema e tal, ele tentava invadir Olha, quanta coisa bacana da época, da era do rádio A história do Silvio Santos se confunde com a história da televisão no Brasil Então vai tendo toda essa parte aqui E a partir do momento que a gente passar por aqui, vem cá Chega numa parte onde conta a história do Silvio Um pouco mais adulto, que ele foi trabalhar numa barca Olha que legal aqui as imagens, se você puder mostrar pro pessoal Mas era assim que funcionava, ó Dá só uma olhada Ano 60, samba Ano 60 Aí você batia o sino E aí você tinha que falar de quem era essa voz Celi Campelo Celi Campelo, tá vendo? Acertei, Celi Campelo E tinha também um namoro na TV, olha isso Oi, tudo bem? Oi Estava sentado aqui esperando um príncipe encantado A musiquinha toca A musiquinha toca Roletrando Era um clássico da televisão Tinha uma roleta, ele girava e você podia perder tudo Ganhar dinheiro, ganhar não sei o que, 5 mil cruzeiros Essa parte aqui é muito bacana porque tem uns tablets que você pode jogar de verdade E tem um microfone clássico do Silvio Santos É verdade, agora vamos passear mais um pouco na minha exposição E daqui a pouco eu volto não, sai daí, mas oi Ah, só eu mesmo, gente, eu não sei fazer o Chaves Só sei fazer o tipo, eu tô muito feliz E a gente tá aqui na Vila do Chaves E tá acabando já o meu passeio pela exposição do Silvio Santos Aqui no Miss, gente Eu queria agradecer muito a Mix TV por ter me convidado pra esse rolê incrível Eu queria agradecer o Miss por ter liberado também, né? Ter convidado a gente pra curtir aqui hoje Lembrar você que vai estar em São Paulo Que você que mora em São Paulo Não deixa de vir, gente Vai tomar cascudo Até dia 26 de março Tá muito legal, você pode dar esse rolêzão por aqui É isso, espero que vocês tenham curtido muito Porque eu amei estar aqui Valeu mesmo e até a próxima, tchau!